Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Frag Punk pra vocês, galera, e bora dar uma olhada, então, um pouquinho de gameplay aqui. A gente vai estar jogando aqui, pessoal, o modo de Mata-Mata, o clássico Mata-Mata em equipe. Bora dar uma conferida em como tá esse modo, deixa aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, tem vídeo pra caramba do Frag Punk aqui. E vamos nessa, que já achou uma partida, a gente vai estar jogando no mapa Garden. Mapa bonito esse aqui, hein, cara? Esse aqui é um dos mais bonitos que a gente tem disponível nesse alfa fechado. Inclusive, estou gravando no alfa fechado, pode ser que tenha mudanças nesse Mata-Mata em equipe ou até mesmo no jogo, no momento que você for dar uma olhada aí, né, galera, no lançamento ou num beta aberto futuro, beleza? Eu vou jogar com o Axon, eu acho que é bacana pra caramba jogar com ele aqui no Mata-Mata, né? Vou estar usando a Nevermind, é uma arma que eu gostei bastante, mas dá pra gente testar a Sniper também, né? Eu queria ter botado uma... uma Jiggle também, mas tá tudo bem, tudo certo, partiu. Lembrando que os servidores aqui são norte-americanos, então vou estar jogando aqui, galera, ó, com 167 de ping, infelizmente, tá? Ah, deu pra pegar a Jiggle aqui. Partiu! Mata-Mata em equipe. Já entendi como é que tá funcionando essa parada aí, velho. Já entendi tudo. Já entendi tudo. Dá pra sair voando, galera, vamos sair voando. Ah, não deu pra fugir. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu tô pela loucura, cara. Eu tô pela loucura. Esse aqui é o clássico Mata-Mata em equipe, né, galera? Opa! Tomou na fuça, hein? Por isso que eu peguei o Axon, galera. Estou ativando aqui as paradas também. Nossa! Aí você foi bem, hein, papucha. Galera, o ping baixo também vai ter uma facilidade a mais aqui, né, galera? Querendo ou não. O cara veio me perseguindo, mano. Eu sabia que tinha vindo alguém ali, mas eu achei que ia dar tempo, velho. O cara veio me perseguindo. Ai, ai, ai! Não me pergunte mais, certo? Eu vi umas balas nervosas ali. O cara vai encontrar. Costinha, mano. Essas costinhas, cara. Uma outra coisa. Bora tentar uma sniperzinha, que eu acho que nesse mapa, quem sabe, seja algo legal, mano. Meu Deus, onde é que tu veio, bicho? Oh, meu Deus. Fudeu. Estou errando tudo, galera. Estou errando tudo. Estou errando tudo. Esquece esse sniper, vamos tentar mais um pouco. Vamos tentar mais um pouco. Vamos nessa. Estou tão ruim assim, velho. É que lagado também de sniper é foda, né? Não é uma boa ideia, velho. Vou parar pra pensar. Vou parar pra pensar, mas sniper... Ah, não matou, velho. Calma lá, gente. Calma lá. Vamos indo, vamos indo. Está vendo? Oh, desgraça, mano. A galera vem do nada aí. Ah, não tem como. Sai fora, rapaz. Já estou com a costinha ali, mano, me matando, velho. Que desgraça, velho. Agora estou macho, hein? Agora estou... Opa! E aí? Mano, meu time está apanhando muito feio. Vem, queridão. Atou. Meu Deus. Mano, esse Apollo é insano, velho. É, ele que está mandando ver ali, velho. Deixa eu trocar de arma aqui, galera, que essa aqui não vai rolar, não. Vamos nessa. Está à costa já, mano. Está de brincadeira. Não, vamos sair da base desse jeito. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Esse Apollo é um... Capeta, velho. Esse Apollo é um capitão, velho. Está não, mano. Está não. O Apollo ninguém aguenta com ele, não, velho. Está maluco, velho. Outro nível, o tal de Apollo. O que é isso? Come on. Muito loucura, velho. Muito loucura, meus amigos. Muita loucura. Não dá não, velho. Nossa, a gente está sendo humilhado aqui, galera. Humilhados total. E o pior é que eu não estou indo mal ainda. Eu estou carregando o meu time lagado, velho. Isso é que é o pior de tudo, velho. Triple kill. Já pensou dar uma na cara ali? Já eras, galera. Já eras. 24 barra 23 com 170 de ping? Eu estou satisfeito com o meu desempenho. Eu diria que a culpa foi do meu time. Aqui eu diria que a culpa foi do meu time, galera. Não tem jeito. O que vocês acham? Mas, galera, esse é o Frag Punk para vocês. A gente jogou aqui o mata-mata em equipe. Bem divertidinho, né, galera? Para aquecer a mira, para você se preparar para uma partida real. Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito também, para continuar acompanhando mais aqui do Frag Punk comigo. E a gente se vê na próxima, galera. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.